O que é o diretor de torneio? Foi um ano de experiências, de aprendizagem e como jogador foi um ano bom, até posso dizer que foi um ano bom, a culminar com o facto de ficar em segundo lugar no Poker PT Series no último torneio e pronto, é só isso. Ficaste em segundo? É verdade, fiquei em segundo e isso já deu muito grande motivo de chacota e já queriam que eu entregasse os prêmios ao primeiro classificado e eu já pessoalmente já lhe fui dar os parabéns porque ele está ali sentado numa mesa e é um justo vencedor. Muito bem, vou voltar ao trabalho? Vamos voltar ao trabalho. E onde é que está toda a ação? A ação está no PokerPT.com. Muito bem, até já.